Qual é o time? Cruzeiro Para ou continua? Continuo Valendo dois reais, qual é o time? Vasco Tá certo, para ou continua? Continuo Valendo cinco reais, qual é o time? São Paulo Tá certo, para ou continua? Continuo Valendo dez reais, qual é o time? Santos Futebol Clube Para ou continua? Continuo Valendo vinte reais, qual é o time? Figueirense Futebol Clube Que isso, cara, é bom Para ou continua? Continua. Valendo 50 reais. Qual é o time? Paissão, do Futebol Clube. Caramba, o cara é fera. Para ou continua? Continua. Valendo 100 reais. Qual é o clube? Santa Cruz de Pernambuco. O cara é brabo. Para ou continua? Continua. Valendo incríveis 200 reais. Qual é o clube? Clube do Remo. Clube do Remo. Ele ganhou 200 reais. E aí, você de casa, saberia todos os clubes? Aí, gente, ó. Pixi feito 200 reais. Ganhou 200 reais. Estava entrando no assunto aqui com a Baiana na hora que eu fui pegar a moto. Ela falando que ele estava precisando exatamente disso. Para ele comprar um remédio. Acho que ele tem diabetes. Aí, o negócio dele está meio sério e tal. Por isso que ele está com o negócio no pé. E era esse valor mesmo. Então, pensa sempre que Deus te usou para abençoar ele. Tem mais de Deus para te abençoar o mesmo. Para te abençoar. Pô, eu fiquei feliz quando ela falou isso. Qual é o time? Cruzeiro. Acerto. Para ou continua? Continua. Valendo 2 reais. Qual é o time? Vasco da Gama. Para ou continua? Continua. Tá certo. Valendo 5 reais. Qual é o time? São Paulo. Tá certo. Para ou continua? Continua. Valendo 10 reais. Qual é o time? Santos. Caraca, ela é boa mesmo. Para ou continua? Continua. Valendo 20 reais. Qual é o time? 20 reais, hein? Pam, 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 pam. Não sei. Quer uma dica? Quero. Ó, começa com F. Caramba, ela foi muito bem. Ceará. Ceará. Ceará não, né? Dois, três, e... Ceará não. Cuiabá. Cuê, cuê, cuê. E aí, você aí de casa, sabe que time é esse? Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Cuiabá. Você aí de casa.